Olá Geeks, um Oscar vai acontecer agora no dia 28 de março e eu quero dizer pra vocês os filmes que estão indicados ao Oscar que você pode assistir já na sua plataforma de streaming. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo não se esquece de deixar o seu like, se ajuda bastante aqui no canal, que esse vídeo vai começar Primeiro eu queria lembrar vocês que a Iron Studios está na semana do consumidor e tem produtos com até 70% de desconto então já vai lá conferir, não perde que é só até o dia 20 e se você quer comprar algum outro produto que não vai estar ali nos produtos selecionados você pode usar o meu cupom de desconto Bianca5 e vai ganhar 5% de desconto. Cara, a Iron é só produto maravilhoso, vai lá conferir, não perde essa chance Hoje eu quero falar pra vocês de filmes indicados ao Oscar que já está na sua plataforma de streaming e você já pode assistir sem sair de casa Primeiro no Disney Plus você tem Amor Sublime Amor, um filme que eu falei ali lá no meu Instagram se você ainda não me segue lá já vai lá me seguir e é sobre um musical super premiado, maravilhoso, um clássico e está lindo de morrer Steven Spielberg arrasou nessa direção e se você curte o musical, você precisa assistir No ritmo do coração é um filme que você consegue assistir dentro do Amazon Prime Video e conta a história de Ruby que tem 17 anos e é a única da família dela que não é surda e aí os negócios da família dela ficam ali com problemas e ela fica dividida entre a sua carreira e a sua vontade de trabalhar com a música e a responsabilidade com a família dela O maior indicado ao Oscar com 12 indicações está na Netflix Ataque de Cães Só por estar indicado a 12 Oscars você tem que assistir Já o HBO Max tem dois filmes que estão indicados ao Oscar Duna, que ficamos muito ansiosos por falar desse filme é baseado em um livro que é o maior e melhor livro de ficção científica de toda a história é um livro incrível e a produção realmente está magnânime magnânime É, tá bom Enfim, está maravilhosa, espetacular, divina, cheio de atorno incrível e que vamos ver aí sequências aí durante os próximos anos E também tem King Richard que é o filme que conta a história do pai da Serena e da Vênus Williams são tenistas maravilhosas e super grandiosas do mundo e aí conta a história aí da trajetória deles para o mundo do tênis Então assim, não tem desculpa para você não assistir esses filmes e se deliciar aí no seu fim de semana com filmes maravilhosos Alguns, deixa já um ensino perto para você chorar mas chorar feliz e prepara a pipoca, tá bom? Me conta aqui nos comentários qual filme você está mais ansioso para assistir deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e eu também estou no Facebook, no Instagram e no TikTok com Bianca Conturce e no Twitter com Bianca Conturce Beijo, tchau!